Salve rapaziada, aqui é o Bruno Sebei e hoje a gente vai tentar aqui tirar o ferrugem do tanque da Suzuki rapaziada Vou tá mostrando aqui pra vocês como é que tá a situação, tá bem feio mano Essa malta é de 1900 e pouco, então deve tá desde esse tempo aí Então a gente vai tentar tirar, lembrando aqui que eu fiz na minha, esse método deu certo Só que fiquei meio assim mano, eu quero ver se realmente funciona mesmo, fazer duas vezes Fazer no tanque dela pra ver se realmente funciona, porque a dela tá mais feia, o estado tá mais crítico, certo? Mas sem mais enrolações, marcha pro vídeo É rapaziada, e hoje o trampo vai ser esse ó, o vídeo vai ser sobre esse tanque Mas eu tô fazendo no meu também, que o meu tinha bastante ferrugem Só que eu não gravei pra vocês porque eu tava testando, tava vendo se realmente funcionava com a solução de bateria Essa solução aqui ó, é um litro, eu paguei 15 reais, certo? É rapaziada, como é que ficou? Não ficou 100% mano, mas cê é louco ó, tirou bastante já mano Ficou praticamente zero mano, foi o máximo que eu consegui Mostrar aqui no sol pra vocês verem o ferrugem que tá Olha aquilo Nossa, não sei nem se vai tirar mano, ali era bom esfregar Acho que vou tirar esse marcador aqui e tentar passar uma escovinha mano, porque tá muito feio A Suzuki tá aqui ó, abandonada daquele modelo Não mostrei pra vocês como é que tira o tanque, mas é bem chato mano, tem que tirar essa carenagem aqui ó Tem que tirar o paralama traseiro mano, todo Tem que tirar até as lanternas mano, até a lanterna mano ó O bagulho é complexo essa motinha, fora lá na frente né Ó o detalhe aqui ó, lá na frente eu tava mexendo, eu não sei o que que é isso daqui ó Esse cara fala que é um alarme Ó, ele vem no chicote separado e termina no fusível Certo? E ele vai direto pra onde ó Ele vai direto pro painel e vai direto pra ignição Ó a ignição o tamanho dela, é 5 fios a ignição Então, mas eu vou tá removendo isso aqui mano, não tem jeito não Então vamos iniciar aqui o trampo, vamos pegar uma chave 8 ó Tirar esses parafusos aqui do marcador Tirei todos os parafusos Nossa, ó a situação do marcador mano Como é que tá mano, ferrugem puro Nem sei se tá pegando isso aqui ainda mano Vou ligar o flash pra ver melhor aqui como é que tá É ó como é que tá lá dentro mano ó Nossa mano, vou tacar a solução aqui, quero ver não resolver mano E aqui é o seguinte ó, vamos colocar aqui a solução A gente só vai colocar Coloca uma quantidade boa tá Aí ó, vamos deixar agir bem ó, pra ajudar a remover as crostas ali de ferrugem Que tá bem grande, a gente vai usar essa corrente Que é uma corrente de bike Colocar tudo ela lá Colocar o marcador de gasolina Vamos chacoalhar bastante rapaziada Ó, depois que a gente chacoalhou bastante mano A gente vai tirar agora Ó a cor Ó, tem que tirar tudo mano, tem que tirar todo o ácido do tanque tá Tem que mano, tirar o máximo que você conseguir Porque aí a gente vai neutralizar ele com o bicarbonato Pra travar a solução né Porque senão ele vai ficar ainda Tirando, removendo a lata Tá ligado? Ele vai ficar diluindo ainda Chacoalha A corrente tá lá dentro ainda tá É bom que tá tirando o resto de sujeira Ó, tira a água de novo Mexe bastante ó Aí eu tirei toda a água aqui ó Se liga como é que tá ficando Como é que ficou na verdade né Tirou tudo mano, ferrugem ó Ó lá ó, como é que tirou Tá vendo? Removeu bastante mano ó Lógico que não vai remover 100% Mas ó mano Nem tem família ó Agora a gente vai pegar um copinho de bicarbonato de sódio Ó, joga bastante Deixa agir mano Coloca aí ele vai começar a borbulhar Vai neutralizar o ácido E deixa aí, deixa agir um tempinho Uns minutinhos, certo? Coloca lá e deixa agir Certo família? Rapaziada, depois de toda a água tirada aqui A gente vai secar por dentro ó Como a gente não consegue secar com pano A gente vai colocar um soprador aqui ó E deixa secar bem a água Tem que secar muito bem tá? Aí a gente vai usar uma soluçãozinha aqui Pra gente selar essa lata ó Vocês podem ver que já quer ó Ainda quer enferrujar de novo Tá vendo a cor? Já começa a ficar com essa corzinha aí De oxidação Aí ó, vamos usar esse produto aqui ó Neutralizador de ferrugem da Vedacity Pode ser de qualquer marca Isso aqui vai manter seu tanque sem ferrugem Eu acho né? Nunca testei Mas vamos testar aqui Já testei outras marcas Mas fuleirinha Essa aqui é melhorzinha né? Vamos ver Coloca um pouquinho ó Dá uma agitada E pelo que tá falando a embalagem Tem que deixar aí secar Secar bem Então vamos tampar ele aqui Chacoalhar pra ele espalhar pelo tanque todo E deixar secar mano Certo? Três dias depois Família ó, eu deixei uns dias aqui ó O produto agindo Se liga como é que ficou lá dentro ó Olha lá, ficou umas cascas, tá vendo? Se liga ó Olha lá, se raspa aí elas Mano ó Chacoalhei bastante aqui mano Se liga Tá saindo um pó Seram umas cascas rapaziada Olha como é que tá ficando Vou jogar uma gasolina agora Pra limpar melhor Aí vamos abrir a coquinha aqui ó Tampei ali o furinho Vai colocar uma válvula ali no furo Onde der essa gasolina Só colocar um pouquinho Mandar uma chacoalhada Só pra tirar essas cascas mesmo Já era, o tanque tá a zero de novo É rapaziada Deixei um tempinho aqui ó Agora vamos tirar Família, vai ficar desse jeito ó Tá vendo lá dentro? Certo? Vai ficar desse jeito aí ó Agora a gente vai fazer o que ó A gente vai jogar ó Joguei uma gasolina já Vou jogar mais um pouco de gasolina Agora vai ser gasolina com óleo né Que já vai proteger bem mais Ficou umas cascas Porque a ferrugem tava bem profunda Tá vendo? Tava comendo a lata mesmo Mas isso aí pega nada família Eu vou tá colocando a gasolina aqui E vamos observar aí os próximos Próximos meses Pra ver se vai dar alguma reação Mas aqui já era mano Aqui praticamente ó Tá finalizado E rapaziada O vídeo foi hoje Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí Ficou top mano Ficou limpinho mano No máximo que eu consegui aí Ficou zero Se pudesse abrir o tanque no meio Pra poder limpar Pra poder passar no teto dele Embaixo certo? Ia ficar melhor ainda Só que foi o jeito que deu rapaziada Não recomendo vocês deixar esse produto aí Por mais de um dia Certo? Vocês viram que ficou muita casca Foi muito ruim pra limpar mano Tive que colocar gasolina Chacoalhar Então recomendo que você deixe o produto aí Umas horas Depois tira ele imediatamente E passa óleo mano Que fica bala Mano tem pessoas aí Que nem usam esse produto mano As pessoas só limpa mesmo Passam óleo E marcha Só que eu resolvi usar né Pra poder prevenir Tentar prevenir Algum possível enferrujamento Então qualquer dia também Vou tentar sem aplicar ele Vou tentar só limpar com solução Bicarbonato Para neutralizar o efeito do ácido E depois passar um olhinho Pra ver se realmente mantém Mas é isso família Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Eu fortalecei demais Segue lá no insta Conteúdo diferenciado Mano salve E é isso família Marcha pro próximo vídeo